Tudo pronto? A atenção! Foi dada a partida para o oitavo par e o grande prêmio do 16 de julho. Boa largada! Levar Samus tem ligeira vantagem para a Routini, que avança por dentro, tenta a primeira colocação. Assim vão se aproximando o vencedor na primeira passagem. Lá por dentro, Routini tem um corpo inteiro cruzado no vencedor pela primeira vez. Na ponta, Routini mantém dois e três corpos de vantagem, correndo em segundo. Por dentro, Levar Samus, em terceiro, Richenifanus, em quarto, Príncipe dos Mares, em quinto, Dierrestre, em sexto, Genturk, na última colocação, Araquiri. Assim, os corpos correm na pequena reta do hospital e na ponta, Routini mantém um de luz de vantagem, correndo Levar Samus, em segundo. Em terceiro, corre Richenifanus, em quarto, Príncipe dos Mares, em quinto, Dierrestre, em sexto, Genturk, na última colocação, Araquiri. Ao entrarem pela reta oposta, na ponta, Routini, tirou mais quatro e cinco corpos de vantagem, correndo ainda em segundo. Por dentro, Levar Samus, em terceiro, corre Richenifanus, em quarto, Príncipe dos Mares, em quinto, Dierrestre, em sexto, Genturk, na última, Araquiri. Passam correndo a segunda metade da reta oposta, Routini, mantendo três corpos de vantagem, Levar Samus, corre em segundo. Em terceiro, por dentro, Richenifanus, a cabeça em quarto. Lá por fora, avançando, Príncipe dos Mares, vai tentando a terceira colocação, diferença menor. De Routini, correndo na ponta, lá por fora, Levar Samus, e correndo em segundo, a um corpo e meio. Assim, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela grande curva. Routini mantém ainda dois corpos de vantagem, correndo ainda em segundo, Levar Samus. Em terceiro, por dentro, corre Richenifanus, a cabeça em quarto, Príncipe dos Mares, em quinto, Dierrestre, foi arrancado para fora, fazendo força, Genturk, corre na penúltima colocação. Em último, corre Araquiri, assim, eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva. Routini mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, Levar Samus e corre em segundo. Por dentro, Richenifanus, corre em terceiro, a cabeça em quarto, voltando lá por fora, Príncipe dos Mares, corre em quarto, Genturk, passou para quinto, Dierrestre, sobrou para sexto, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. O Routini virou na frente, mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, Levar Samus e corre em segundo. Avança, Príncipe dos Mares, avança, Genturk, capo fora, lá por dentro, Richenifanus, procurando uma passagem, vão cruzando a seta dos quatrocentos, os metros finais. Routini mantém na meia o corpo de vantagem, Genturk, avança por fora, avança, Levar Samus e Dierrestre, e o Routini vai brigando e vai se defendendo, mantém na pequena vantagem, capo fora, Genturk, vai ganhando terreno, vai tentando a primeira colocação, Genturk e Routini, Routini e Genturk, emparelhados, brigando cabeça com cabeça, vão se aproximando do vencedor, lá por dentro, Routini ainda tem vantagem, Genturk tenta voltar, emparelhados, cruza a faixa final, entre Routini e capo fora, Genturk. Vamos aguardar, opa cá, chegada difícil. Chegada dificílimo. Tchau.